Olá pessoal, vamos então apresentar aqui a nossa aula que nós vamos aprender. Essa agenda, utilizando o kit flores e a borboleta pequena também, aí nós chegamos nesse resultado, fizemos uma capa para agenda, eu aproveitei uma agenda que eu ganhei e aí eu pensei o que eu ia fazer com essa agenda, com essa capa que não dava para utilizar, daí eu criei uma capa diferente, alegre, nos tons de azul, utilizando o kit flores, que é um kit que eu gosto muito, ele é multiuso, ele serve para vários temas, ocasiões, enfeites, festas, para fazer agenda, quadros, ele tem uma infinidade de coisas que se pode fazer com ele. Então, nós vamos aprender a fazer essas flores, essa agenda e aqui é o kit, né, kit flores contendo 15 peças, sendo 3 tamanhos de folhas e flores variadas, né, que a gente pode criar e soltar a imaginação e fazer peças lindas, bacanas, e além de agendas ou quadros, a gente pode fazer os vazinhos, os enfeites para outras peças que a gente possa fabricar e também aqui a borboleta pequena, né, que ela fica bem bonitinha, ela dá um resultado legal. Então, nós vamos aprender a fazer essa agenda aqui nos próximos passos, ok? Vamos lá então, pessoal, voltando aqui na nossa aula, né, eu tirei a capa, né, porque ela é uma capa que ela pode ser reaproveitada em outras agendas, cadernos, então, eu tirei ela para vocês verem a facilidade, eu reaproveitei uma agenda que eu ganhei, aí ela tem uma capa feia e aí eu resolvi criar esta capa, então, para tapar ali essa agenda, né, muito legal. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um quadrado de EVA e o tecido que eu resolvi, que eu escolhi para fazer como capa. Aí, eu estampei o EVA, né, com este tecido, com a cola, né, passa a cola, depois espalha com o pincel e aí estica o tecido e deixa um tempo secando. Aí, fica com esse resultado. Aí, eu medi a minha agenda, ela tem 20 centímetros e meio de altura, então, eu deixo um centímetro para cada lado, em cima e embaixo, sobrando. E aí, eu meço o tamanho da minha agenda aqui, que ela feche, também com um centímetro de cada lado, sobrando, entende? Ó, ele vai ficar um centímetro de sobra ali, um aqui, um em cima e um embaixo. Ok. Aí, é isso aqui. Aí, o que que eu faço? Eu pego duas tiras de mais ou menos 5 centímetros de largura no tamanho da nossa agenda, né? Aí, eu vou pegar a cola instantânea e vou passar na bordinha aqui, né, e vou colar. Essa aqui vai ser a aba, né, que a gente vai colocar a nossa agenda, que vai fechar a agenda, né? Aí, eu venho passando a cola em toda a volta aqui, bem na bordinha, né? E aí, venho acertando, colando. E aí, deixo secar por um tempo, né? Deixa secar bem. Aí, no outro lado, a mesma coisa. A gente pega aqui, passa na bordinha. Aí, passa aqui em cima também, na borda. Eu tô tendo que fazer a gravação com a minha filha junto. Então, se vocês ouvirem grito, choro, alguma coisa de anormal, né, além da aula, vocês já sabem. É a minha filha que eu tô tendo que gravar durante o dia com ela junto. Então, tá. Daí, assim, fica a nossa capa, ó. Beleza? A gente acerta aqui os fiozinhos que sobrar, né, do tecido, que o tecido tem essa tendência de soltar fiozinhos. Se não quer que isso aconteça, passa uma termolina leitosa antes do tecido. No tecido, daí ele, quando ele secar, aí já pode fazer a colagem. Aí, ele não desfia. Aí, aqui, ficou assim, ó. A gente coloca a capinha aqui. Coloca a agenda aqui dentro, né. Ó. A outra parte aqui também. A gente vê e coloca, né. Aí, quando fecha, ela fica assim. Fica com a sobra lá, realmente, ela vai ficar maior que o normal, mas ela precisa ter essa folga por causa que, na hora da gente abrir e fechar, a agenda sempre desliza um pouco. Se a gente não fizer com essa sobrinha, aqui até ficou pouquinho mais de um centímetro, mas não tem problema. Isso aí é uma coisa que é opcional. Mas tem que ter essa folguinha. Senão, ela não fecha direito, ela arrebenta, ela abre e ficou pouca cola. Então, tem que ter essa sobra pra evitar dela, da agenda empurrar nas bordas e se abrir, estragar o trabalho. Então, tem que ter essa folguinha de pelo menos um centímetro de cada lado dela. E como essa agenda que eu fiz pra mim é uma agenda que vai ficar aqui na minha mesa, porque como ela é rica em detalhes, ela tem muita coisa, ela não é uma agenda pra carregar na bolsa, né, gente. Porque vai bater na carteira, em papéis e necessaire, celular e chave, aquela coisa toda de dentro de bolsa de mulher. E aí vai acabar estragando o trabalho, cortando, amassando. Então, esse tipo de agenda é uma agenda pra ela ficar fixa, assim, numa bancada, na mesa, no ateliê, no escritório, né, no local onde a gente trabalha. Pra anotar recado, pra anotar pedidos, fazer orçamentos, né. Então, é uma coisa pra ficar mais, assim, delicadinha, paradinha ali. Então, esse tipo de agenda serve mais pra isso, né. Aí, deste resultado que nós chegamos aqui, eu peguei um desses bordadinhos, essas barrinhas rendadas, que tem os furinhos de passafita. Eu comprei isso aqui, a gente compra em metro, eu comprei um pedacinho, aí passei uma fitinha marrom. E aí, pra gente fazer essa bordinha dela aqui, né, pra dar esse acabamento mais delicado na agenda, né. Aí, eu venho com a cola quente, e aí passo aqui, e venho colando, né, acerto, deixo ele alinhadinho, né. Venho passando a cola quente, em todo ele. Vai alinhando, né, que fique certinho. Vai fazendo mais ou menos a medida aí, que fique todo ele certinho, e vem colando. Ó, fica assim. Só passar mais um pouquinho aqui, pra fechar melhor aqui, assim, na borda. Ok? Fica assim. Aí, eu peguei um pedaço lá de fita, e fiz os meus lacinhos, ó. Eu fui montando. É óbvio que não fica um laço perfeito, porque não é feito com máquina. Feito à mão mesmo, então, perfeito, perfeito ele não fica, mas ele quebra um galho, né. Aí, eu venho aqui e mais ou menos meço, né, aonde que eu quero que fique. Os meus lacinhos, vou colocar aqui mais na ponta, esse aqui mais no meio. Aí, vou passando a cola quente nele, né. E aí, eu vou colando. E aí, eu vou colando aqui, né, já vai tomando forma a nossa capa, né, da capinha da agenda. Aí, depois, a gente pega uns... Umas pérolazinhas, né, essas meias pérolas, que tem pra vender em vários sites, vários lugares, vende essas meias pérolas. Elas são muito legais pra dar acabamento, pra enfeitar, pra dar um toquezinho especial. Eu gosto muito de usar meia pérola. Ela fica... Fica delicado o trabalho, fica um trabalho bonito. E aí, a minha agenda, que eu fiz, que é aquela azul ali, eu escolhi o azul porque eu gosto de azul. É uma das cores que eu mais gosto. Daí, como eu tinha aquele pedaço de tecido ali, já há algum tempo, eu resolvi fazer todo em tons de azul. Aí, esta outra, como eu tenho muito material de marrom e rosa, que eu comprei bastante na época do aninho da minha filha. E depois, eu tive alguns trabalhos de chá de bebê também em marrom e rosa. Então, eu tinha bastante, tenho bastante material nessas cores. Então, eu resolvi fazer essa outra do vídeo da aula, resolvi fazer em marrom e rosa. Até porque eu gosto de fazer ela de um modelo, de uma cor, e depois fazer, gravar a aula em outras cores, em outros tons, pra pessoa poder ver a diferença, ver o resultado, esse jogo das cores, entende? Então, eu gosto de fazer sempre uma numa cor. E depois, quando eu vou gravar, eu gosto de utilizar outras cores pra ver um resultado diferente, pra pessoa ver como fica, assim, em outras cores. Ok? Então, né, a princípio, a capinha inicial é isso aqui. Agora, nos próximos passos, nós vamos, então, fazer a modelagem. Eu vou demonstrar como que eu faço esta flor aqui. Aí, estas duas são feitas do mesmo jeito, o mesmo procedimento. Então, eu vou fazer uma delas, eu vou fazer esta aqui. E aí, vou fazer uma desta aqui. Eu vou mostrar uma de cada, pra vocês verem como é que é feito. E aí, depois, eu já tenho elas prontas, a gente vai só fazer a montagem dela. Lembrando que, essas flores, por exemplo, esta aqui é uma flor de maçã. É óbvio que eu não fiz exatamente a flor de maçã. Eu criei as flores da Lio, né? Eu peguei esta aqui e fiz este modelo aqui. É óbvio que a flor de maçã não é assim, nem nessa cor. E essa aqui é a flor de laranjeira. É óbvio que ela não é assim, verde, com azul, aliás, branco. Então, eu criei as minhas flores utilizando os modeladores. Eu não tô seguindo o modelo real de cada uma delas. Então, assim, ou você pode fazer a flor exatamente, a cópia perfeita do modelador. Por exemplo, a flor de laranjeira, que ela é branquinha, né? Pode fazer ela. Ou então, você pode criar em cima outros modelos de flores. Eu fiz as minhas flores, né? As flores Alalil, como eu digo, né? Em tons de azul e branco. Eu criei as minhas flores. Então, é uma possibilidade que a gente tem de poder criar flores diferentes, né? Modelos diferentes. Ok? Então, vamos dar a sequência em seguidinho. Ok? Então, vamos retornar aqui e fazer, então, as nossas modelagens das nossas flores, demonstrando como é utilizado o processo. Vamos fazer, então, primeiro dessa daqui, né? Aí a gente aquece o EVA. Tá bem quente. Tá bem quente aqui o meu soprador. Aí eu pego, coloco aqui, venho aqui, aperto, né? Deixo esfriar. E aí fica a florzinha. Ok? Aí vamos fazer nesse outro modelo também. Ok? Aí a gente coloca aqui. Perto, assim, pra baixo, né? Espera esfriar. E aí fica, né? A modelagem da flor. Essa outra maior. O procedimento delas é sempre o mesmo. Não tem diferença. É esquentar, colocar no modelador, apertar, esperar esfriar e aí tirar. É tudo igual. Pra todos os modelinhos de flores. E aí vem aqui. Essa aqui é tão bonita. Ela é muito bonita. Eu gosto dessa flor aqui. É uma das minhas preferidas. Ela fica super bonitinha. Ó. Aí eu quero mostrar pra vocês a diferença que dá a gente usar um EVA de qualidade e um EVA sem qualidade. Olha, aqui aparece todas as marquinhas, os risquinhos, as ruguinhas. E nesse aqui não apareceu. Eles foram feitos da mesma forma. Então, a gente tem que cuidar muito a marca do EVA na hora de comprar. Porque depois a pessoa vai lá e reclama. Ah, porque esse modelador não modela direito. Ah, porque ele não fica com todos os detalhes. E tá, papai, papapá. E na verdade, não é o modelador. Porque esses modeladores da Dressol, eles têm qualidade. A diferença, tá, é no EVA. Um EVA de qualidade faz toda a diferença, gente. Então, vamos procurar comprar sempre EVA bom de qualidade. Que seja de uma espessura boa, macio. Pra ele fazer a modelagem legal. Se não, depois dá errado. Aí depois o pessoal reclama que o modelador não é bom. E na verdade o modelador é ótimo. O defeito, tá, é no EVA. Aí vamos fazer uma modelagem aqui de uma folha. Só pra demonstrar também o modelinho da folha. Então, não tinha separado. Eu achei que ele tinha cortado, eu não tinha cortado. Não tem problema. A gente pega a folhinha. Essa aqui é a folhinha menor, né, do kit. Que são três tamanhos de folhas. Essa aqui é a menorzinha. A gente vem aqui. Aperta, né, né. As minhas unhas estão detonadas de tanta cola. Então, vocês não reparem que tá horrível os meus dedos. Ó, fica a folhinha bem direitinho, perfeito. Aí vamos fazer o próximo passo. Aí vamos fazer o próximo passo. E aí eu fiz um no amarelo pra mim recortar o miolinho pra fazer a montagem. E aí, esse aqui são duas cores. E aí, esse aqui são duas cores. Então, são dois tons, né. Então, o que é que eu faço aqui? Rapidinho, pra gente não estender demais o vídeo. Não ficar uns vídeos muito grandes. A gente vem fazendo o contorno, né, da flor. Vem cortando toda ela. As pétalazinhas. Vai fazendo todo o contorno. Toda a volta, vai abrindo até lá o meio, lá, quando chega lá no miolo. É onde a gente para de cortar. Vem cortando toda a voltinha dela. Eu aqui tô fazendo mais rápido, né, porque o vídeo não pode ficar muito grande, né. Ele fica muito pesado, fica ruim da gente carregar. Mas, isso aqui é um trabalho pra gente fazer com calma, com tempo. Com bastante folga, delicadeza, porque são detalhes, né. Flor já é delicada por natureza. Então, a gente tem que fazer tudo com delicadeza. Essa daqui, este modelo aqui também. Vai cortar a bordinha dela aqui. Toda a volta. Pode ver que ela tem ondinhas em toda a voltinha dela. Ela não é uma pétala reta. Então, a gente vai cortando ela ondeada mesmo. Não precisa alinhar certinho. Aí, eu venho abrindo as pétalazinhas também até o meio. Dando piquezinhos, né. Pra abrir as pétalazinhas. Aí, depois, esta outra aqui, a mesma coisa. Venho cortando toda a volta. Na borda dela, na parte de cima, né. Vou fazendo toda a volta. Toda a voltinha. Fazendo o contorno. E aí, também, opa. Corto ela, dou uns piquezinhos aqui. Pra abrir mais a pétala, né. Pra depois a gente fazer um acabamento. A folha também, mesma coisa. Venho nessa partezinha de cima dela, cortando, né. Ela também é toda ondeadinha, né. O formato da folha mesmo. Ela é irregular. Então, você não vai cortar ela reto. Assim, ela vai ter ondinhas. Ó. Fica bem delicadinha. Aí, agora, eu tenho elas aqui cortadas, né. Eu fiz cortadinho, já adiantei aqui. Aí, essa daqui, como eu disse, elas são três cores, né. Eu peguei um rosa pink, um rosinha bebê e o branco. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a minha bandeja lá, com as minhas cores. Um rosa pink, um branco. Um amarelo manga. E o verde é verde oliva. Pra gente fazer um... Uma sombra nela, fazer um tonzinho. Aí, nessas rosa pink, eu peguei... Eu faço com a broxinha, que fica mais irregular. Fica mais com cara de flor. Porque flor, se a gente for cuidar, ela não tem... Ela não é uma coisa alinhada. Ela tem uns tons mais claros, outros mais escuros. Ela tem aquelas manchas, mas é aquela coisa irregular. Então, a broxinha ajuda nesse sentido. Porque daí, as manchas não ficam certas. Ficam a parte mais, outras menos. Então, eu gosto de usar a broxinha neste caso, né. Aí, você faz essa iluminação no rosa pink. Aí, depois vem... Com a tinta rosa pink. Pra fazer o sombreado no rosa bebê. Aí, vem dando umas... Umas pintadinhas, assim, só nas pontas, né. No branco também. Se achar que ficou demais, eu tenho sempre um paninho velho junto, umedecido. Que aí, eu vou passando o pano, vou dando uma clareada. Vou tirando um pouco. Os dedos vão ficando manchados também. Faz parte. Não tem problema. Aí, essa daqui... Eu faço aqui, na parte de dentro. E também por fora. Boto uma partezinha aqui por fora também. Fica dos dois lados essa. Aí, a folha, eu pego o meu verde-olive. E aí, passo aqui. Tiro bem o excesso e dou essa manchinha na volta da folha, né. Imitando, assim, as folhas têm sempre umas partes mais escuras, outras mais claras, né. Aí, a gente dá um toquezinho na folha. Aí, a minha margarida. Que é a única que eu fiz realmente como ela é. Eu peguei o chanfrado, neste caso. Que aí, eu quero fazer mais contorno mesmo. Aí, eu passei aqui. Ó. E aí, eu venho fazendo a volta dela, assim. Bem regular também. Não é uma coisa, assim, certinho. Que tenha que ficar perfeito. Só pra fazer esse contorno dela, assim. Dar esse sombreado nela. Eu gosto desse amarelo. Ele fica bem forte, destacado. Vem fazendo toda a volta dela. Essa flor aqui é muito bonita. Ela fica bem real. Parece que você tá pegando margarida mesmo, de verdade, na mão. Ela fica muito, muito legal. Aí, o que que eu faço? Eu pego a margarida, essa. Pego a outra que eu já fiz, já colei o miolo. E intercalo as pétalas. No intervalo das duas, eu coloco a outra em cima pra intercalar. Aí, a gente dá um pinguinho de cola aqui. Foi um pingão, não foi um pinguinho, né. Aí, ela fica as pétalas intercaladas. Essa outra aqui, eu pego o rosa pink, pinguinho de cola. Pego o rosa bebê, intercalo as pétalas pra ficar cobrindo. E aí, pego o branco. E aí, eu vou fazer um pinguinho de cola na bordinha e vou colar uma por cima da outra. Juntando assim. Quanto mais pra dentro a gente colar, mais fechado ele fica. Então, assim, o resultado a gente faz conforme gosto de cada um. Eu fiz uma bem fechada, o miolo. Depois, fiz uma mediana. E agora, essa aqui eu vou fazer mais aberta. Então, pra vocês verem que conforme a colagem, é o jeito que fica. Essa aqui ficou mais aberta. Aí, eu pego meu furadorzinho lá. De florzinha. Corto, né, no tom mais escuro que eu escolhi, que eu elegi, que foi o rosa pink. Venho aqui com um palitinho. E pego meu apliquezinho. Deixo ele aqui centralizado e empurro com o palito pra colar. Colou. Colou quase os dedos juntos também. Aí, eu pego a colinha quente, boto ali no miolinho, pego uma pérolazinha, ajeito pro furinho não ficar aparecendo. Não pode aparecer o furinho da pérola, pra não ficar feio. Aí, a gente passa aqui a colinha e faz um miolinho com pérolazinha. Vem aqui nessas outras duas que eu já tinha colado. Também, ajeito pra ficar as pétalas, uma em cada lado, né, pra não ficar todas em cima da uma, uma em cima da outra. E aí, fica pronto, ó. As três que eu vou utilizar. Uma bem fechada, uma média e uma bem aberta. Então, conforme cola, é o jeito que fica. Aí, essa aqui, eu peguei um pedacinho lá, bem pequenininho de... Um retalhinho lá, e fui fazendo umas tirinhas. Aí, a gente dobra, né, passam a colinha e cola pra ficar assim, né, o miolinho. Foi o que eu fiz aqui. Aí, eu venho aqui, nessa parte rosa, e eu vou começar a fechar ela, pra ela ficar assim, tipo, fechadinha. Uma florzinha que tá fechadinha ainda, não abriu. Aí, eu passo cola e venho, venho colando ela, né. Venho colando, assim, de maneira que ela fique, uma por dentro da outra, colada. E os dedos vão colando junto, cada vez ficar mais cheio de EVA com cola. Aí, eu vou fechando, né, vou fechando toda ela. Deixo ela bem fechadinha. Ó. Ela fica fechadinha. Daí, cada uma vai ficando de um jeito, a gente não consegue deixar exatamente todas iguais. Elas vão ficando, né. Uma mais aberta, uma mais fechada. Aí, tu vem com esse miolinho aqui, passa uma colinha lá dentro. E coloca ali. Aí, depois, eu pego a tesourinha e diminuo, né. Deixo um pouquinho mais pequenininho aqui, mais pra dentro da flor mesmo. Ó. Aí, eu pego essa outra parte aqui. E colo aqui. Aí, eu venho colando as pétalazinhas e dando uma fechadinha nela também, pra ela ficar com essa aparência de florzinha que não abriu toda ainda. Ela fica assim, olha, com essa aparência de florzinha que ainda tá desabrochando, ainda não abriu. Ó. Fica assim. Fica assim. As duas que eu fiz nesse modelo. Aí, essa menorzinha é o mesmo procedimento dessa outra. Por isso que eu não vou fazer o passo a passo. Porque é a mesma coisa. Tem a parte de baixo no rosa pink, depois no rosa bebê. Aí, o branco, eu fiz a mesma coisa. Com o miolo, botei a pérola. Fica todo assim, igual. É o mesmo procedimento. Ok. Aí, depois, a gente vai começar a fazer a montagem da nossa agenda. Aqui. Vamos pegar a capinha. Aqui que ela está. Vamos fazer a montagem, então, aqui da nossa agenda. Aí, eu faço conforme o gosto, né? Conforme o que eu quiser fazer. Eu... Eu enxerguei mais ou menos assim. Aí, eu fui montando, né? Essa aqui, a gente corta ela um pedaço. Eu vejo a parte que eu quero que fique. Aí, eu vou cortar ela na metade. Né? Pecado cortar. Mas, é... É o detalhe dela, é assim. Ela parece só uma parte. Mas, é um pecado cortar. Tão linda a flor. Aí, eu venho acertando, né? As... As outras, como eu quero que fique. Aí, eu vou ir montando conforme eu quero. Eu vou enxergando, mais ou menos, como é que eu quero que fique. E vou fazendo uma pré-montagem aqui. Eu peguei aqueles meus arabescos, né? Que eu desenhei. Vão estar no molde. Aí, coloquei assim, mais ou menos. Como eu queria que eles ficassem, né? Coloquei assim. Outro aqui. Aí, a flor mais aqui. Então, um pouquinho mais pra baixo. Primeiro, a gente sempre enxerga, né? A gente monta ela assim, sem colar. A gente faz uma visualização. A pré-visualização da montagem dela. Pra gente ver como é que ela vai ficar. Aí, eu peguei e coloquei... Entre um e outro aqui. Deixei um espacinho. Pra colocar... Um modelinho e depois o outro. Ó. Daí, depois eu fui encaixando... A folhinha, uma folhinha aqui. Um aqui, né? Daí, mais ou menos, eu fui visualizando como é que eu queria que ficasse. Deixei um espacinho aqui em cima pra depois colocar ali meu apelido. É Lio. Aí, eu peguei lá as letrinhas. Nos modeladores da Drissol, tem o kit de letras que é super interessante. Eu ainda vou adquirir eles, assim que der. Porque facilita bastante. E eu ainda não pude comprar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei umas letrinhas que eu tenho de forminha de biscuit. E fiz... O molde em biscuit. E depois, modelei com EVA. Usando o biscuit pra apertar dentro da forminha. Eu fiz mais ou menos o mesmo processo aqui do modelador. Eu fiz, assim, com o biscuit. Mas, dá um trabalho em dobro. Com certeza, o trabalho é muito maior. Se pegar o kit de modelador, facilita bem mais o nosso trabalho. Porque é rapidinho pra modelar, cortou, tá pronto. Então, eu ainda quero adquirir pra facilitar o meu trabalho. Aí, a nossa... É... A borboleta. Eu fiz uma no marrom. Sombriei com branco. Fiz outra no rosa bebê. Sombriei com a tinta rosa pink. Aí, peguei essa fita... Pérola. Não sei muito bem como é que chama. Que vende em metro também. E aí, cortei dois pedacinhos, né? E colei aqui. Dei uma colagem nas laterais aqui. Pra que as asas ficassem erguidas. Aí, ela ficou com esse resultado aqui. Se a gente quiser, ainda pra dar um toque a mais. A gente pega uma cola glitter. E faz o contorno dela com glitter. Que ela fica, assim, brilhosinha. Também fica legal. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Pra tomar uma aguinha. Pra ver se tá tudo ok lá com a Duda. Se ela não desmontou a casa toda. E aí, a gente já volta, né? Eu fazer... Eu já mostro a colagem. Pra gente terminar, fazer o acabamento da nossa agenda. Ok? Ok, então. Vamos, então, dar o encerramento aqui na nossa... Aula, né? Da agenda. Agora, chegou uma celebridade aqui. Pra participar do finalzinho da nossa aula, né? Essa é a Duda. Que muita gente já conhece ela. E acompanha e vê as fotos. Essa é a nossa Dudinha. E aí, então, né? Eu fiz aqui... Fiz as colagens da agenda, né? Conforme eu resolvi. Que eu queria que ficasse a posição de cada flor. Aí, eu fiz as colagens ali. Fui colando com cola quente. Peguei as pérolazinhas e fui colocando. Onde eu queria. Coloquei aqui a borboletinha. Aí, fiz as letrinhas, né? Enfeitei. Coloquei... Essa aqui eu coloquei um mini lacinho. Nela. Fiz um mini lacinho. Eu não colei as letras. Porque eu vou colocar essa capa aqui pra venda, né? Então, eu não vou colocar o meu apelido aqui nessa. Eu vou deixar sem nada. Pra colocar ela pra venda. Então, né? Com isso, a gente encerra, né? A nossa agenda de flores. Em rosa e marrom. Aí, tem a outra também que foi feita. Que é em tons de azul. Lembrando, então. Que nós utilizamos o kit flores. Né? Quinze peças, né? Três tamanhos diferentes de folhas. E flores diferentes. Em pequena, média e grande. E aí, também, né? A borboletinha pequena também que nós utilizamos. E aí, encerramos assim, né? A nossa aulinha da agenda. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Trocar alguma ideia. Alguma coisa, assim, que surge. A gente pode ir conversando. Lá no grupo, né? Então, tá. Pessoal, até uma próxima. Dá tchau, Duda, pra titia. Até uma próxima, então, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Beijo.